e aí galera beleza tô aqui pra ensinar pra vocês como baixar vídeo do facebook sem ter que baixar programas e é fácil pra caramba ver só vem aqui no vídeo que você quer baixar aí você pede a mostrar a url clique no botão direito do mouse aí vai mostrar a url aqui você dá um clique botão esquerdo e copia não encontrou se aqui os preferir que o botão direito e copiar certo aí que você vai fazer você vai ver no navegador vai não contra o ver o botão direito colar vai aparecer aqui o endereço do vídeo certo aí o que vai fazer você vem aqui substitui o www pelo m não tira o ponto aqui no meio certo dá o enter ele vai abrir tipo como se fosse facebook mobile certo aí o que você faz você dá o e aí você vem aqui no vídeo clica com o botão direito salvar vídeo como ele vai salvar no formato mp4 certo aqui se eu renomei o vídeo põe para salvar e voalá tá baixando ainda aqui a internet tá meio lenta vamos lá 5 4 3 2 1 vamos abrir para ver se deu certo independente do seu programa de vídeo pode ser que ele não é isso aí galera valeu muito obrigado